Um programa que traz manifestações, um programa que traz muitas notícias nesse dia de hoje, um programa que vai trazer muitas informações para você que está aí do outro lado, principalmente para a gente refletir. Hoje é um programa reflexivo, né Walter? Reflexivo, desde as primeiras horas que nós fomos a ponta, desse dia, dessa quinta-feira, só aqui atrás na tela, algumas imagens de manifestações que aconteceram aqui em Manaus. Crianças, jovens, idosos, pessoas que foram às ruas, né Márcio, aqui nos principais pontos. Aqui é a imagem da Ponta Negra inteiramente tomada pela manifestação por pessoas gritando palavras de justiça, de amor ao país. Palavras de ordem, palavras de reflexão, palavras que trazem aí para toda a população amazonense esse momento de história que a gente está vivendo. Mais uma vez nós fomos às ruas, a população foi às ruas se manifestar, manifestar sua vontade política. A gente sempre diz aí que apesar da Constituição ter eleito aí, ter escolhido, né, ter determinado que a forma de condução dos nossos governantes aos nossos poderes, legislativo e executivo, é através do voto direto, a gente sabe que nós temos manifestações sempre para poder fazer a nossa vontade prevalecer. Quando a gente vota nas eleições e vê que aquele político não está atendendo às necessidades do povo, não está atendendo a todas as promessas que se propôs fazer, aos benefícios da população, a gente se manifesta, a gente vai às ruas e a gente reclama. E essa manifestação, né, Massa, acontecendo em todo o Brasil, aqui em Manaus, aqui no Amazonas, não poderia ser diferente. A gente acompanhando, nesse momento, a presidente Dilma Rousseff, ela está saindo do... lá de Brasília, né, está deixando ali o setor como presidente, vem aí assumindo o vice-presidente Michel Temer e a gente, claro, como brasileiro, deposita nossas esperanças nesse novo governo, na esperança, nessa esperança de cada vez mais, cada dia melhorar mais. A gente lembra que a presidente Dilma Rousseff vai ficar por 180 dias afastada, né, aí assume o vice-presidente, aí tem esses momentos, esses dias de serem julgados novamente, né, Massa? Exatamente, são 180 dias que ela vai ficar, até 180 dias, pode ser que o Senado Federal conclua o processo de investigação do processo administrativo que hoje tramita lá no Senado, em antes, antes, viu, Walter? É importante dizer isso, que o prazo é até 180 dias, pode ser que ele conclua antes, mas o fato é que a presidenta, a presidenta, como ela gostava de ser chamada, né, a presidenta Dilma Rousseff foi, como ela gosta, né, foi afastada hoje. Um julgamento aí, uma votação, né, toda uma manifestação política que durou a noite inteira, acabou às 5 horas e 45 minutos da manhã de hoje, começou ontem, durante todo o dia, todos os televisores, todas as rádios, todas as televisões do nosso Brasil estavam voltadas para o Senado Federal, onde estavam acontecendo as manifestações individuais do Senado, com os seus discursos, dos senadores, com os seus discursos, e, enfim, culminou na votação, que acabou afastando, aceitando o processo de impeachment, é bom que se diga, essa votação não foi para afastar a presidenta Dilma Rousseff, não, foi para aceitar o processo, receber o processo, dar início ao processo de impeachment. O fato é que o início do processo, claro, tem algumas obrigações legais, e por isso que a presidenta Dilma Rousseff acabou sendo afastada, foi afastada com a manutenção do seu salário, foi afastada com alguns benefícios ainda, porque, afinal de contas, ela ainda é presidente, ela foi afastada do cargo, mas ela ainda é presidente da República. Olha, Márcia, e vale a gente lembrar também que superou as expectativas, né, dos especialistas, foram 55 votos a favor do impeachment, dado pelos senadores, contra 22 dos senadores que votaram contra, aliás, a favor da permanência da presidente no cargo. Então, essa foi uma grande diferença, superou essa quantidade de porcentagem que estavam esperando, esses 55 votos, Márcia. Pois é, a gente acompanha aí que todos os senadores se manifestaram, muitos senadores discutem aí, não tomam tanto partido com relação ao posicionamento da presidente, se manifestam com relação ao processo de impeachment, é um processo triste pra gente, eu considero, sim, que é um processo triste, como cidadã brasileira, como cidadã amazonense, a gente sempre discute aqui que rumos a nossa política vai tomar, e trazer um processo de, mais uma vez, uma retirada de um presidente do poder público, porque esse presidente não atentou alguns normativos à lei de responsabilidade fiscal, é uma tristeza, é aquela velha história, ela agora há pouco estava fazendo o discurso dela, saindo lá do Congresso Nacional, lá na frente do Congresso Nacional, saindo ali do setor, como o Walter muito bem, do setor de trabalho dela, porque é isso que era a presidência da República, né, pra ela, e ela disse lá, eu não fiz nada que outros presidentes não fizeram antes. Se os presidentes anteriores realmente fizeram o que ela fez, que foi a questão das pedaladas fiscais, que foi a questão de todo aquele jurídico que já foi explicado, amplamente discutido aí, e que culminou com o processo dela de impeachment, se fizeram, também erraram. É aquela velha máxima, não é porque o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. Então, se existe uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Óbvio é que a administração, às vezes, se vê numa situação e que é preciso fazer contornos, é preciso dar soluções, mas tudo dentro do que a lei determina. Não se pode, o presidente da República, alegar que precisa tomar determinadas decisões contrárias à lei e simplesmente dizer que essas decisões são pelo bem da nação. Não são pelo bem da nação. Se a legislação está aí, Walter, e foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi aprovada pela Câmara dos Deputados Federais, foi aprovada pelo Senado Federal e pelo Congresso, que é a junção das duas casas legislativas, a gente não pode dizer que qualquer decisão contrária a essa lei é pelo bem da nação. Ali estão os nossos representantes, são eles que ditam o que é melhor para a nação. E se eles determinaram, por meio de uma lei, que o melhor da nação é conduzir um processo fiscal, conduzir um processo de captação de recursos de determinada forma, um presidente não pode vir depois, conduzir esse processo de forma diferente e achar que está fazendo o melhor para a nação. Então, ela está alegando aí que não cometeu crime, que não tem conta, não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é a forma como ela conduziu a captação de recursos para o Brasil de forma diferenciada, de forma errada, contrária ao que a legislação determina e é por isso que ela está sofrendo esse processo. Ontem, quem pôde acompanhar um pouco dos discursos dos senadores viram, por exemplo, eu destaco aqui o discurso do ex-presidente Fernando Collor, que em 92 também sofreu um processo de impeachment e ele relembrou alguns pontos importantes do seu processo de impeachment. Ele relembrou pontos, por exemplo, que no caso dele durou 48 horas. Durou 48 horas, durou 48 horas enquanto o da presidente Dilma já passava dos 20 dias que estava acontecendo o processo. Enquanto dela existia vários outros pontos dentro do processo, o dele era apenas a metade de uma folha. Então, são pontos importantes que ele foi levantando com relação à comparação do impeachment do Collor em 92 com agora o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff nesse ano de 2016. É, eu acho que o processo de impeachment, infelizmente, digo infelizmente mais uma vez porque é feio para a gente. É feio. É feio o Brasil, uma nação como a nossa, com milhares de pessoas, nação rica, uma nação como essa que a gente tem, que está diante das nações mundiais e de todos os outros países, mais uma vez perdendo um presidente da República, porque esse presidente acabou tendo condutas aí negativas e contrárias ao que a legislação determina. É feio. E o que o Fernando Collor fez, nada mais foi do que se lamentar, dizer que o processo dele não teve todo o procedimento que o presidente Dilma Rousseff está tendo. Óbvio que não. Nós temos aí 20 anos, mais de 20 anos, né, de diferença. Nosso sistema jurídico evoluiu, nosso sistema administrativo evoluiu e é claro que os procedimentos também evoluem de uma forma que todas as decisões jurídicas e administrativas estejam ali trabalhando em conjunto com os princípios de defesa, do contraditório, de garantias fundamentais dos cidadãos. Não importa qual cargo esse cidadão esteja preenchendo e não importa que crime ele esteja respondendo. Se é crime fiscal, se é um crime contra a pessoa, como diz o nosso Código Penal, o que importa é que o cidadão tem que ser defendido. Essa é uma vitória nossa com a Constituição Federal de 88 e a gente precisa obedecê-la. São 11 horas e 15 minutos, você ainda acompanha hoje no programa da comunidade outras informações, muitas outras informações sobre esse dia histórico, um dia que a gente não pode deixar de mencionar, um dia que a gente não pode deixar de lidar. A gente está acompanhando que todos os televisores estavam ali fazendo a cobertura da saída da presidenta Dilma Rousseff, do Palácio do Planalto. A gente está vendo ali essa movimentação dela, uma movimentação aí que nos causa uma certa tristeza, sim. Não é uma situação que é para a gente pular de alegria, é uma situação política em que a gente diz que não é por aí que a banda toca um poder público, quando é concedido a um ser individual, a uma pessoa, ela tem que obedecer o que está determinado na legislação. Ela não pode simplesmente achar que pode nomear um colega político lá para ser ministro, para poder dar foro privilegiado, aí cai o presidente da Câmara, vai um outro lá para o lugar para poder cancelar a votação. Então, isso eu achei um absurdo. Eu, como Marcia Lasmar, como cidadã brasileira, achei um absurdo. A gente não pode usar o poder, o cargo que a gente tem ou a função que a gente tem para ficar se beneficiando e beneficiando os outros. A gente tem que deixar que o processo flua como determina a lei. E aí, se a gente tiver razão, no final a gente vai ter a razão que o processo vai garantir. Agora, a gente não pode ficar, a cara velha máxima também, né? Aos inimigos os rigores, aos amigos os favores, está errado. A gente não pode usar a máquina administrativa, a gente não pode usar o poder público, o cargo público que o povo colocou na nossa mão, para que a gente faça o melhor para poder ficar beneficiando amigos ou se beneficiando. São 11 horas e 17 minutos, como eu disse aqui, a gente vai trazer outras informações ainda hoje no programa da Comunidade. O programa todo vai trazer as notícias que você já conhece, todas as informações que você já conhece, mas, claro, a gente ainda vai debater esse assunto aqui, junto com você, que dá aí do outro lado. A gente também que abriu esse programa aqui, falando dessa coisa importante. E para a gente adoçar um pouco a vida de você que está acompanhando o nosso programa aqui ao vivo pela TV em Tempo, agora são 11 horas e 18 minutos. Desculpa, Valter, deixa eu só interromper rapidinho, que o diretor me chamou a atenção aqui para uma situação. Só para você ficar aí a pago o que vai acontecer hoje, a gente vai trazer também, claro, né? A repercussão de toda essa decisão para o Amazonas. A presidenta Dilma Rousseff saiu do governo, assinou alguns decretos que influenciam municípios aqui do nosso estado do Amazonas, como Manicoré, Novo Aripuanã. E a gente vai trazer também essas notícias aqui no programa da Comunidade. Não só acompanhar, você que está aí do outro lado, toda essa notícia que o Brasil está vivendo, mas a repercussão, o que vai acontecer com o Estado e o que vai influenciar o Estado essa decisão que foi tomada pelo Senado Federal e essa saída da presidenta Dilma Rousseff e os decretos e medidas provisórias que ela assinou na saída dela. Valter. Isso mesmo, Márcia. Muito bem lembrado. A gente vai tratar também desse assunto. Vamos falar sobre isso também. Agora peço a licença de você, Márcia Lasmar, e você que está aí em casa. Me acompanha aqui para a gente levar, vou trazer você aqui na Copa para oferecer uma coisa boa nessa quinta-feira também, além de todas as informações que a gente tem aqui no nosso programa, aqui no Agora. Vamos ver a foto da ganhadora de ontem? Tem a foto da Doce Torta. Ontem foi a Doce Torta, que ofereceu um bolo delicioso. A gente tem a foto da ganhadora. Olha só. Gela. Gela Neves, lá do Crespo, né? Gela Neves do Crespo, Zona Sul de Manaus, participou, levou esse bolo delicioso aí, ofereceu pelo seu xalão lá da Doce Torta. Agora, hoje, temos aqui um vale. Vamos lá, Rui. Vamos trabalhar. Rui Mendes, faz o foco aí, rapaz. Te vira. Aqui, ó. Vale, almoço ou jantar no valor de R$ 150,00 para o casal lá no Naoca Restaurante. Esse é o nosso prêmio, o nosso prêmio aqui de hoje para você participar pelo telefone. 3-3-3-0-7-39-51 ou 3-3-0-7-39-52. É o prêmio do nosso agora premiado para você levar ou o seu esposo, ou a sua esposa, a sua filha, o seu filho, enfim. Você pode levar quem você quiser, porque esse vale almoço do Naoca Restaurante vale para duas pessoas. É para o casal. Pode ser casal de amigos também, né? 11 horas e 20 minutos, o Agora animado, cheio de informações. Aqui, ó, para você, Márcia. Valter, deixa comigo, porque eu estou sabendo que você quando vai estar indo para casa, ou vindo para cá para a TV, tu encontra, vem para cá comigo, tu encontra com um monte de gente aí pelo meio do caminho e eu achei legal que agora tu está filmando o pessoal, não é só a foto do pessoal mandando beijo, mas agora o pessoal ainda manda recado também, né? Eu quase esqueci, você me lembrou um negócio legal, o Ian Costa. Olha só, eu estava indo no busão, né? Que eu gosto de ver a realidade, né, seu Ivan Nascimento? Eu gosto de ver a realidade daqui da cidade. Olha, o Valter parece o político suecos, da Suécia. Eu estou lendo um livro muito legal nesse momento que o Brasil está vivendo, estou lendo um livro sobre as mordomias que os políticos suecos não têm. Lá todo mundo anda de ônibus. Valter Frota está aqui para poder dizer exatamente qual é a agonia da população aí que anda que o nosso transporte coletivo, ele anda de ônibus para poder falar com propriedade aqui a situação. Pois é, e eu sou também ambientalista, né? Eu gosto, porque é para não jogar aí o gás carbônico. Olha aí. Tem um nome aí, né, Ivan? Roberto Viana. Ah, é o Roberto Viana, gente finíssima. Estava sentado lá, de repente ele chegou em mim e falou assim, ah, você é o cara da televisão, né? Pô, manda um abraço para a Márcia, para todo mundo lá, eu assisto vocês, eu e minha esposa. Roberto Viana. E eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode para Roberto Viana. Obvio, obvio. Ah, um beijo, Roberto, para você que tem do outro lado. Agora você gravar também um beijo. Manda um beijo para o Iane Costa, que eu também encontrei com o Iane Costa, porque eu não consegui tirar foto. Esquecer aqui, é que é sempre. Iane Costa, para você. Ah, Iane, um grande beijo para você também. Treme, Rui. Treme, Rui. Explode, essa é, esse beijo. Tem mais uma foto, né, Ivan? Essa foto é legal. Ontem eu fui na comunidade de São Francisco, lá na zona oeste, lá no Tarumã, e esse rapaz aí, ele assina pelo nome de Bebê. Ah, Bebêzão. Ele é o bebê da comunidade de São Francisco. Ele queria tirar uma foto, eu dei o microfone para ele segurar e a gente tirou uma foto. E eu vou mandar um beijo para todo mundo da comunidade de São Francisco e, claro, para o nosso bebê da comunidade de São Francisco. Explodiu, balançou a câmera, beleza. Tem que manter ali o padrão de funcionamento da pirata, olha lá. É isso, é isso, Márcia. Não, tem um vídeo ainda aí, parece que gravou um vídeo também. Tem um vídeo também do pessoal pedindo beijo. Aí é Josemar. O Cris deu assim. Cadê a outra? Cadê a outra foto? Tem uma outra turminha, outra turminha. Vamos ver aqui. Eita! A comunidade. Rua Jerusalém. Tá incrível, né? Aquele. Explodiu, tá? Acertou agora, hein, Rui? Acertou. Muita gente participando, muita gente mandando beijo. E tem mais um beijo aí. Um beijo desses assim caprichados. Vai lá. Vamos ver, solta o vídeo. Tá. Estamos ligados no programa aqui agora. É muito amor! É muito amor! É muito amor! Dona Elana e seu Ivoneu. É isso? Falei direitinho? Ivo? Neio. Ivoneu, volta a me corrigir. Dona Elana, isso é muito amor. Tomara que eu fique assim com o Robinho. Grudada nele. Quando a pessoa estiver na melhor idade. Lá do Bó da Vitória, isso é muito amor. Isso a gente não comenta. Olha, meu irmão, nascimento, tudo é cruel, viu? Mas ganhou um beijinho. Parabéns, tudo isso. Mais algum beijo? Deixa eu mandar um beijo especial pra minha amiga Mariana Tap... Hum... Ah! Ah, Chame! Olha o Chame! Solta a música de Aleluia aí, Ricardinho. Agora vai, né, Gisele? Agora vai, né, Gisele? Hoje, nosso querido Gisele, esse pequeno que você está vendo aí no vídeo, está casando com essa moça linda. Olha que sorte do mundo que esse macho deu. Pegou a mulher bonita. Gisele, agora não dá mais, tem tempo, viu? O diretor está dizendo, ela não sabe a cilada que ela tem. Ela sabe, ela sabe que não é de hoje que os dois namoram, mas ela quer a si mesmo. Ela quer a si mesmo. E hoje eles estão casando no civil. A nossa equipe número um, né, liderada pelo Cris, lidera o Gisele, que trabalha aqui com a gente. Só tem uma equipe, por isso que é a número um, gente. É, então, número um. A equipe disparada na frente. E eu quero mandar um beijo especial para o Gisele e para a Gisele, que hoje estão casando no civil. Ó, ó a musiquinha. Ai, adoro isso. Antigamente eu ia para os casamentos e eu ficava desesperada correndo atrás do buquê, né? Parabéns, Gisele. Agora eu vou, eu não preciso mais. Ó, você me lembra esse momento? Agora ficou bem romântico aqui, né? Ficou, né? Lembra de que? Hum, rapidinho, deixa eu mandar um beijo. Manda, manda, manda. Que linda. É, é, fala aí. É isso que ele vai fazer agora, né? Isso me lembrou o clima do Agora Vai, Marcia Lasmar. Para você que já deu o terceiro tiro da macaca, não, né? Não dei, não. Não, não deu o terceiro tiro da macaca. Eu estava prestes a dar o terceiro tiro da macaca quando o Robson Teixeira me salvou e me resgatou dessa sina. Ó, para você participar do nosso quadro Agora Vai, o telefone está aí, ó. É o WhatsApp, participa através do WhatsApp, mande sua história, mande suas fotos, fale por que você quer participar aqui do nosso quadro Agora Vai. Está aqui a vinheta do Hildo, ó. O Hildo bolou essa vinheta bonitona aí. Solta essa vinheta aí, Cris. O início é o fim aí, que é para a gente ver que eu adoro essa vinheta, sou apaixonada. Solta a vinheta agora vai. Essa vinheta e olha que vem para o almoço que eu sou apaixonada. Larga aí, larga. Solta. Ó, o telefone para participar do Agora Vai, né, Marcinha? Está ali, ó, 991-537-959. Mande a sua foto, mande a sua história. É o nosso WhatsApp, o Josimar vai anotar direitinho. A gente vai entrar em contato com você daí de casa. E aí você está se achando, você está se achando assim, que não tem como conseguir uma alma gêmea, um namorado. Então, o Josimar vai anotar direitinho. E aí nós vamos aí na sua casa fazer aí uma... E você manda o beijo e diz, agora vai. Vai, vai, vai. Viu? É isso aí. E também tem o Hora Quem Vem para o Almoço. Mas já que a gente está aqui chamando as vinheta, chama a vinheta do Hora Quem Vem para o Almoço também, Cris. Que essa vinheta do Hora Quem Vem para o Almoço também é preparada para o nosso querido Hildo. Muito show de bola, espectáculo. Mostra aí. Espectáculo. Isso ali. Adogo. Bato regional. Adogo, adogo. Adogo muito. Olha, esse quadro funciona assim, né, Marcinha? Explica aí. Funciona o seguinte, você vai mandar a sua foto para o nosso WhatsApp, 991537959, dizendo eu tenho uma história legal para contar, minha vida é batalhadora e tal, e eu quero participar do Hora Quem Vem para o Almoço, eu quero que o Walter venha almoçar aqui na minha casa. Perfete. Com o Josimar, com toda a equipe, para poder fazer aqui um prato bem show de bola, que é a minha especialidade. É assim que funciona. A gente vai lá e faz aí você que está aí do outro lado esse almoço surreal, que eu sei que você sabe preparar. Muito show. E nessa semana vamos ter uma Hora Quem Vem para o Almoço especial também, com um casal show de bola que nós conhecemos, inclusive o senhor Ivan Nascimento, nosso diretor. Foi também. Foi com a gente nessa produção. Não é, Ivanildo? Ele foi também, Ivanildo, entendeu? Ele foi também lá participar dessa proepto. Ai, meu Deus. Ele quase jogou alguma coisa em mim, mas não jogou. Ivan Nascimento foi lá. Rapidinho, só mais uma chamadinha, que é a chamada da Tchatao Qual, Valter. É um programa inteiro, Marcelo Azumar. Machado lá. Tá bom, a Tchatao Qual tem aí uma dublagem e tal. Você pode também mandar para a Tchatao Qual, que a gente vai fazer a dublagem do seu vídeo. É, isso mesmo. Pronto, já tá bom. Chama a vinheta aí pra lá. Solta aqui, solta aqui as imagens, os vídeos, as fotos que chegaram, que foram enviadas pelo WhatsApp. Josemar! Josemar, solta aí. Enquanto você fica com as fotos, a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Jornal. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.